Gente, isso é de ficar admirando, é lindo! A hora que você entra no seu quarto, que você se depara com essa cama, olha, eu vou até sair daqui pra você olhar. É de inspirar, sabe assim? Você fala, ai, vou deitar e rolar, que essa cama é de princesa. É uma homenagem a todas as princesas. Então, pode vir correndo pra fábrica de chovais e presentes, porque esse kit king size, 100% algodão, aguarda por você, viu? Olha, esse daí é um enxoval de solteiro, que tá belíssimo. Esse já é um bom presente pra você. Comprar agora, aguardar pro final do ano. Sabe pra aquela pessoa especial que você quer um presente diferente? Enxoval com 18 peças, gente, até com banho e várias estampas por 5 de R$19,50. É muito pouco, 5 de R$19,50. Que loucura! Agora tem mais. Manta portuguesa, ela é um sol italiano feito à mão. É uma peça mais linda que a outra. Eu falo, às vezes você vê aí e pensa até que a gente exagera, mas é um arraso. Cama, mesa e banho, é um show na fábrica de chovais e presentes. E tem mais. Na compra de enxoval com 18 peças, você ganha, olha, duas fronhas com dois travesseiros. É o conjunto cheio, completo, duas fronhas e dois travesseiros, tá? E é um enxoval mais lindo que o outro. 18 peças você tem. Desde um king size 100% algodão, até um super completo pra decoração, com capa de travesseiro e tudo. Olha, um enxoval com 18 peças, completo, com banho, almofado, todo estampado artesanalmente, tem lindas estampas, também tem no tamanho king size, esse daí sai a cinco parcelas de 43 reais, nesse tamanho como você tá vendo. Agora, olha esse king size que tem do lado, gente. Olha que arraso. Não é lindo demais, com bordado em inglês? Não perca não, viu? Vem voando pra fábrica de chovais e presentes. Segunda, sexta-feira, eles se esperam. Das oito da manhã até às seis da tarde. Sábado e domingo também abre, das dez até às cinco e meia. A loja aqui de Moema, hein? A loja da fábrica. São os preços direto da fábrica. O preço de fábrica já é bom, dividido em cinco, melhor ainda. Vem rápido. Alameda dos Arapanéis, 925 Paralela, Avenida Ibirapuera. Do ladinho da pizzaria Dom Pepe de Nápoles. E tem a fábrica, não confunda, é na Gago Coutinho, nove e meia, pertinho do Mercado da Lapa. 0800 124040, fábrica de chovais e presentes. Ah, é linda, a loja. Vem.